Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim apresentar pra vocês a poesia modas. Ela é aqui de Santa Cruz e tá com esses lindos conjuntos, certo? Tecido suplex, custando apenas R$ 18,00. Olha só que ótimo! Vou deixar um pouquinho a dona da mercadoria com vocês. Olá, somos Poesia Modas e gostaríamos de apresentar pra vocês nossos conjuntinhos de suplex, que está super em alta. Prezamos pela melhor qualidade de nossos produtos e nosso melhor atendimento. Os conjuntos são tamanho único e vestem do 36 ao 40. Bom, você não vai querer ficar fora dessa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 819-9214-9061 ou através do nosso Instagram, arroba poesiamodas__ e entregamos por correio ou excursão. Então, gente, como vocês viram, a dona da mercadoria falando, esses lindos conjuntos na malha suplex a apenas R$ 18,00. Ela entrega por correios e excursões pra todo o Brasil. O DDD dela é 81-9214-9061. Esse é o WhatsApp de venda. Vocês vão falar com Marilda, certo? E ela entrega para todo o Brasil. Então, não percam tempo. Entre em contato e faça suas compras.